O ministro da Educação, Camilo Santana, já tem o levantamento completo sobre a retomada de quatro mil obras em todo o Brasil. São obras que envolvem creches, universidades e institutos de ensino. E muitas jornalistas Beto Almeida já tiveram convênios encerrados com estados e municípios, o que exigirá, segundo o ministro Camilo Santana, esforço na área jurídica para resolver impasse. Uma boa notícia, véspera de carnaval, ministro Camilo Santana da Educação, que vai passar a folia no Ceará e a partir de março, trabalho mais intenso aí nessa agenda importante de retomada de obras. Obras Beto Almeida, algumas paradas há mais de quinze anos. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Exatamente, Luziano. Olha, é notícia boa, né? Porque, na realidade, há uma semana o ministro Camilo Santana já havia anunciado, por exemplo, que para obras, principalmente em creches aqui no estado do Ceará, estavam liberados vinte e cinco milhões de reais de recursos do FNDE. Recursos para recuperar exatamente escolas, quadras, que estão aqui no estado do Ceará paradas, e isso pelo menos em vinte e sete municípios aqui no estado do Ceará. É claro que o governador fala agora num volume muito maior em nível nacional, porque são obras que ele trabalha com a previsão de recuperação em todos os vinte e sete estados, os vinte e seis e mais o Distrito Federal. Então, são quatro mil obras que vão além, não é apenas focando em creches e escolas, mas também em instituições de ensino superior, como as universidades e institutos federais, os IFCS da vida. Então, a gente sabe, por exemplo, que tem campes, por exemplo, para serem construídos de universidades federais, que estão simplesmente parados, que precisam de serem retomados. E o ministro Camilo Santana disse o seguinte, que ele já tem esse mapeamento todo feito em relação a essas obras, e aí vem a boa notícia que é a recuperação. Porque, na realidade, é o seguinte, quando a gente fala na educação, a gente pensa na questão da qualidade do ensino, a gente pensa, Luziano, na questão do salário dos professores, mas sem equipamentos. Como é que uma boa universidade, como é que uma escola em tempo integral vai poder oferecer também uma qualidade na educação, se ele não tiver uma boa estrutura física? Então, tem que ser realmente retomadas essas obras. E mais que isso, Luziano, é uma questão até de bom senso, porque obra parada significa dizer que é recurso que foi mal aplicado ou que ficou lá estagnado e que não está cumprindo o seu papel social. Jornalista Beto Almeida, eu achei tão pouco tempo para o ministro Camilo Santana já apresentar esse mapa completo, porque os técnicos do Ministério da Educação parece que correram aí para fazer uma espécie de pente fino e definir o mapa, onde estão, como estão essas obras. Pouco tempo, isso significa dizer que o ministro Camilo Santana pode ganhar ainda mais tempo no reinício e finalização de muitas dessas obras. Claro, quatro mil obras, Beto, não dá para concluir em quatro anos. Não, com certeza não. Eu não vejo também essa possibilidade. Mas você diz assim, olha, o pouco tempo, eu entendi o que você estava dizendo em relação ao mapeamento que ele tinha encontrado. Na realidade, é o seguinte, esse trabalho aí, desse mapeamento, já vem desde a equipe de transição. Lembre, a equipe de transição tinha lá um grupo trabalhando exatamente no levantamento de obras federais que estavam paradas, e aí só fizeram bater isso. Lembrando também que o próprio Tribunal de Contas da União, Luzino, já havia feito um levantamento a partir das prestações de contas feitas pelos ministérios ao órgão. Então, o próprio TCU já tinha esse levantamento prévio. Na realidade, só fizeram dar uma atualizada em relação a esses dados. Um outro fato que eu achei muito boa também, a notícia, Luzino, dada pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo Santana, é no reajuste à questão da merenda escolar. Há pelo menos seis anos que não tem reajuste nenhum nos repasses, nos valores de repasses que são feitos para a merenda escolar em todo o país. Então, para você ter ideia, olha, eu peguei aqui os dados. Por exemplo, os institutos do ensino fundamental, sabe quanto é o repasse por aluno? Trinta e seis centavos, ensino fundamental e médio. Um real e sete centavos para os estudantes e crianças matriculadas em creches no ensino integral. Cinquenta e três centavos para os estudantes da pré-escola. Sessenta e quatro centavos por estudante em escolas indígenas e quilombolas. E trinta e dois centavos para os estudantes da educação de jovens e adultos UEJA. Então, vai haver uma atualização desses números para melhorar o repasse da merenda escolar. Merenda escolar significa dizer, Uzenor, que você está dando garantia nutricional e melhoria, claro, no aprendizado dos alunos. Para a gente não ver, por exemplo, como essa semana ganhou repercussão aqui no Ceará, um município, acho que foi Vaz e Alegre, que estava dando pipoca para os alunos comerem numa escola de ensino integral. É brincadeira. É brincadeira.